Os anteriores, a Vanessa aparecendo aí, oi Vanessa, como nos demais modelos, olá, boa tarde, a gente deixa o chat disponível, o chat está ativo para que vocês possam interagir conosco via chat, o vídeo será gravado, a gente vai fazer só aquela edição prévia antes de subir para o portal, tá, então a gente pede aí alguns dias para a gente poder disponibilizar no portal, também lá onde a gente usualmente coloca, né, na aba capacitação, e pedimos para vocês saírem da sala, lembrem-se por gentileza de assim que acabar, vocês fazerem, sair da sala, né, se desligarem aqui para a gente poder gerar o vídeo o quanto antes, a gente começar o processo aí de edição, tá bom? Antes de eu passar a palavra para a Vanessa, a Michelle gostaria de dar um recadinho para vocês com relação ao comunicado que nós colocamos recentemente lá no portal, e ela gostaria de compartilhar com vocês a informação desse comunicado. Michelle, seja bem-vinda. Olá, obrigada, boa tarde, pessoal. Vou colocar a minha tela aqui na, para compartilhar com vocês, né, então não sei se todos já estão sabendo, houve uma alteração na solicitação de catalogação de itens, né, então a gente tinha um procedimento, né, que foi passado primeiramente lá quando a gente começou a falar do compras, então esse procedimento ele foi alterado para você, então, que faz catalogação de itens no sistema ROD, a gente pede para que vocês vejam aqui essa notícia, tá certo? A gente inseriu uma notícia no carrossel no site comprassp.gov.br, desculpa, comprassp.gov, tá certo, comprassp.gov.br, nós inserimos aqui uma notícia para chamar mesmo a atenção de vocês devido a essa alteração no procedimento de catalogação de itens. Então, eu vou clicar aqui no saiba mais, porque aqui a gente tem também as informações, né, dizendo que, olha, é a oficina, ela aconteceu no dia 2 do 5, então, nesse dia a gente realizou, né, juntamente aqui com a Vanessa, nós realizamos uma oficina específica para falar sobre esse novo procedimento de catalogação de itens. nós colocamos o link aqui com o passo a passo, tá, para facilitar esse mesmo material também está disponível para vocês lá dentro de capacitação no fluxo, está dentro do ETP, está dentro do TR, para facilitar, tá certo? Então, comuniquem aí, né, aqueles que não puderam acompanhar no dia 2 do 5 essa oficina, então, existe agora um novo procedimento para a realização de catalogação de itens. É isso, Pathy, obrigada, viu, meninas? Eu que agradeço, Mi, que agradeço, você passou a bola, mas eu já devolvo, já mando a bola para a Vanessa, para a Vanessa poder tocar aí, começar o processo aí, né, de explanação da gestão de contratos, parte 3, né, as anteriores já estão no portal, só reforçando aí que as anteriores já estão disponíveis para que vocês possam dar continuidade aí no conteúdo, se for necessário, a revisão do que já foi discutido. Vanessa, bem-vinda, obrigada. Eu que agradeço. Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Eu vou compartilhar a tela e hoje nós faremos uma apresentação um pouquinho diferente do que a gente está habituado, nós faremos a apresentação direto no compras, contratos, treinamento, tá? Isso se dá porque o nosso compras, contratos, treinamento, a gente está com uma dificuldade para lançar o contrato aí pela 14133, nós abrimos um chamado aí para o pessoal lá do compras, contratos. Então, a gente trouxe aqui para que vocês saibam que em produção está funcionando normalmente e aí hoje nós vamos falar sobre a gestão contratual. Então, o que vocês virem aqui, vocês vão poder fazer normalmente lá no compras, contratos, produção, tá, pessoal? Fiquem à vontade para fazer as questões aí de sempre, né, de praxe, as meninas vão me ajudar aí no chat. Essa aqui é a nossa telinha, a Michelle estava aqui, um novo procedimento de catalogação de itens, não deixem de assistir e de ver lá o nosso passo a passo, tá bom? Então, aqui na aba Agente Público, nós vamos acessar o Contratos Gov.br, tá? A gente sempre mexe ali no compras e tudo, mas hoje o nosso assunto é sobre contratos. E, mais uma vez, nós temos aqui tanto o ambiente de produção quanto o ambiente de treinamento. Então, a gente precisa prestar atenção sobre isso, tá? Nós vamos aqui para o ambiente de treinamento. Clicando no ambiente de treinamento, a gente vai lembrar que o ambiente de treinamento, ele tem essa abinha amarela, lembram? O de produção, ele tem a abinha azul, certo? Então, aqui é a nossa telinha inicial e aí a gente vai mexer aqui na parte de gestão contratual. E hoje nós vamos falar sobre gestão contratual. Na semana que nós falamos sobre o lançamento do contrato, acho que vocês se lembram, nós fizemos aqui o lançamento do contrato. E aí a Patrícia me chamou a atenção aqui hoje para a questão do arquivo. A gente, eu queria aproveitar antes de começar a falar aqui, propriamente dito, sobre a gestão contratual, para falar para vocês o seguinte, não basta vocês lançarem aqui o contrato, tá? Vocês precisam se atentar para poder colocar o arquivo do contrato lá no PNCP, tudo bem? Então, aqui nessa roldanazinha, eu vou aumentar um pouquinho minha tela, aqui nessa roldanazinha aqui, ó, que é que vocês fazem o lançamento do arquivo. Então, aqui vocês vão clicar em arquivos, adicionar arquivo do contrato e aí vocês têm aqui o número do contrato, o número do processo e aqui em selecionar arquivo, vocês vão selecionar o arquivo do contrato de vocês para fazer o upload desse arquivo no PNCP, tá, pessoal? Então, quando vocês lançam o contrato de vocês, ele vai ser publicado lá no PNCP, ele vai ter a publicidade no PNCP, mas para ter o arquivo no PNCP, é necessário fazer o upload do arquivo físico manualmente após a publicação, tá bom? Então, isso aqui é só um alerta para vocês, nós falamos isso na oficina passada, mas a gente tem visto alguns chamados aí na central de atendimento nossa, no Fale Conosco, né? Então, é só um adendo aí, beleza? Então, tá bom. Voltando aqui na gestão contratual, hoje nós vamos realmente falar da gestão contratual. Então, aqui nós temos o contrato que foi lançado e aqui nessa roldanazinha, a gente já passou por vários desses itens aqui e hoje nós vamos nos ater a esses itenzinhos aqui, tá bom? Então, primeiramente, a gente tem o instrumento inicial. Quando a gente clica aqui em instrumento inicial, o que a gente vai ter? A gente vai ter a edição do contrato que nós acabamos de lançar, ou agora, ou daqui a pouco, daqui uma semana, daqui um mês, a gente volta nele, na fase que ele estava de lançamento, para fazer algumas edições. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que ele, a telinha, é a mesma que a gente tinha quando a gente lançou, tá vendo? Dados do contrato, características do contrato, itens do contrato, vigência e valores do contrato. Então, vamos supor que eu errei a data da proposta, né? Porque a data da proposta é importante, eu precisava colocar, mas eu coloquei 16 de maio, não era 16 de maio, era 15 de maio. Errei um dia e na hora de fazer a repactuação lá, essa data está fazendo muita diferença. Eu posso vir aqui, colocar dia 15 de maio e salvar. Pronto, eu atualizei. Volto aqui em gestão contratual, clico aqui em contratos, o meu contrato está aqui, eu venho aqui, instrumento inicial, venho em editar, ou no olhinho, né? E está aqui, 15 de maio, tá certo? Então, o instrumento inicial nada mais é do que um lugar que a gente vai ter um apoio, né? Uma edição dos atos iniciais do contrato que foi lançado inicialmente, tá bom? Então, vocês podem vir aqui, vocês podem... Ah, eu coloquei uma parcela, mas eram duas, eu posso alterar no item. Nossa, na hora de eu colocar a quantidade, eu coloquei 300 e era 310, eu posso alterar. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Todo mundo junto? Beleza. Pathy, Michelle, alguma pergunta até aqui? Ainda não, pode tocar. Então, tá bom. Tá muito quieta hoje, hein? Vamos participar. Beleza. Voltando aqui, nos contratos, eu vou voltar aqui na minha roldana para o próximo item, que é o quê? O termo aditivo, tá? Então, no termo aditivo, a gente tem a seguinte situação. Eu venho aqui, adicionar termo aditivo. Beleza. E aí, aqui nessa guia qualificação, eu posso escolher o que eu preciso fazer no meu termo aditivo. E aí, a gente tem as seguintes hipóteses. Eu posso fazer a crescima e supressão, eu posso fazer a alteração da vigência do meu contrato, eu posso fazer a alteração do fornecedor, mas aí não é do fornecedor, vou explicar essa parte para vocês. Eu posso fazer um reajuste ou eu posso colocar um informativo no meu contrato que vai fazer algum tipo de alteração contratual, tá bom? E aí, esse termo aditivo, ele vai passar sempre pela nossa CJ, né? Então, como que funciona aqui? Se eu clicar em vigência, por exemplo, e vier aqui em itens do contrato, eu não consigo alterar itens do contrato. Ele é responsivo, esse quadrinho. Ele só vai abrir para mim o que eu preciso mexer. Então, se eu cliquei em vigência, ele vai abrir vigência. Ele vai deixar com que eu edite a vigência. Então, eu não vou conseguir, por exemplo, colocar se teve alguma alteração de valores retroativos. Tudo bem? Da mesma forma que se eu vier aqui e colocar que eu tive alteração de reajuste, eu consigo mexer no retroativo, mas eu não consigo mexer na vigência. Ah, não. A vigência pode ser que dê para alterar também, porque tem a alteração por conta do valor do reajuste. Mas eu não consigo mexer nos itens. Se eu vier aqui e colocar fornecedor, eu consigo mexer no fornecedor, mas os itens estão bloqueados. A vigência, eu vou ter que colocar a partir de quando que é o início da mudança desse fornecedor, mas o retroativo está bloqueado. Então, é só para vocês saberem, porque talvez vocês podem estar querendo mudar alguma coisa e falando, meu Deus, o sistema está com defeito. Eu estou tentando mudar aqui e não estou conseguindo. Então, vocês vão ter que colocar aqui quais são as qualificações que vocês precisam fazer. Para nível de teste, nós vamos fazer de todos, tá bom? Vamos colocar aqui. Acréscimo, expressão, vigência. Reajuste. Beleza. Deseja gerar cronograma automático? Não. Lembra que a gente falou que aqui vai ser sempre não? Se vocês quiserem fazer o cronograma, vocês vão ter que ir anual, tá bom? Joia. Tipo de vigência, com ou sem valor? E aí, aqui, eu vou trazer um exemplo para vocês. A gente tem a alteração do valor em si, né? Então, você tem lá o acréscimo, a supressão de um valor ou o reajuste mesmo daquele valor. Então, por exemplo, eu tenho uma contratação de computadores. E aí, eu tive uma alta no dólar, não esperada, e eu tive um reajuste no valor daqueles equipamentos. Então, eu vou lançar aqui o reajuste no valor dos equipamentos que eu preciso fazer. Ok. Isso é um reajuste. Aqui, eu estou, por exemplo, prorrogando a vigência do meu contrato em um ano. E aí, eu tenho uma obra. Eu fiz um contrato de uma obra durante um ano e o valor dessa obra é de um milhão de reais. E aí, a obra não ficou pronta durante esse um ano. E eu vou precisar prorrogar esse contrato por mais seis meses para que a obra fique pronta. Quando eu for prorrogar esse contrato, eu vou prorrogar também o valor? Eu vou colocar mais meio milhão de reais? Nesse valor? Não. Por quê? Porque eu estou prorrogando o prazo para que eles me devolvam essa obra. Né? É diferente, por exemplo... Aí, por exemplo... Aí, você vai falar assim... Mas, professora... Mas, professora, foi ótimo, né? Mas, Vanessa, pensa comigo. Eu vou prorrogar, mas eu também preciso prorrogar... Aumentar o valor. Aí, você vai fazer uma cláusula de acréscimo e supressão. Tá? Porque aí você vai acrescer esse contrato, você vai aditivar esse contrato em um valor XYZ para aquele contrato de obra para poder terminar a obra. Mas você não está crescendo o valor proporcionalmente ao valor que foi licitado. Tudo bem? Estão me acompanhando? Acredito que sim. Então, nesse caso, deseja gerar cronograma automático para o termo aditivo? Já fala do reajuste anual, tá? Não. Beleza. Tem um contrato de limpeza. contrato de limpeza que eu vou fazer a prorrogação de um ano. Nesse caso, eu faço a prorrogação com valor? Sim. Por quê? Porque a prorrogação deste contrato, ela necessariamente incide na prorrogação dos termos que tem dentro do contrato. Porque como é que você vai fazer a prorrogação de um contrato de limpeza sem prorrogar também os insumos, as pessoas que estão ali trabalhando, né? Se for um contrato de limpeza com os insumos, né? Como é que você vai fazer a prorrogação desse contrato sem colocar também tudo que está dentro do contrato? Então, nesse caso, é uma prorrogação de contrato com valor. Tá? Espero que tenha ficado claro aí o exemplo. Se não ficou, podem fazer a pergunta. Então, esse caso aqui, a gente vai fazer sem valor, tá bom? Número do termo aditivo, aí você vai colocar, de acordo com a sua numeração, objeto do termo aditivo. Aí você vai colocar aqui, objeto do termo aditivo e vai colocar, explicar tudo direitinho aqui o que é que você está aditivando, tá bom? Unidade geradora vai ser a sua unidade. Data da assinatura do termo aditivo. Aí você vai colocar a data que você está assinando o seu termo aditivo. Pode ser uma data que já passou e você está somente lançando posteriormente, ou pode ser a data de hoje, por exemplo, né? Então, vamos supor que eu assinei esse termo aditivo no dia... Deixa eu ver aqui. Dia hoje. Dia 13. 13 de 5 de 2024. E eu estou publicando esse termo aditivo amanhã, ou hoje. 16 de 5 de 2024. Beleza. Aí eu vou colocar aqui alguma informação complementar que seja necessária. E aí eu vou aditivar em quanto. Nesse caso aqui, eu tinha feito um pregão de fogão e refrigerador. Beleza. Eu vou aditivar em quantidade, eu vou aditivar em valor, eu vou replicar o que eu já tinha. Ah, nesse caso aqui, eu vou replicar o que eu já tinha, porque eu vou fazer uma prorrogação aqui de um ano. Tranquilo? Então, tá bom. Então, eu não vou mexer nas quantidades, tá? Por exemplo, aqui eu não tenho... Eu não sei se eu já exauri a quantidade do que eu tinha anteriormente. Eu não sei por quê. Porque isso aqui é o status quo original do meu contrato. O meu contrato está aqui replicado, tá bom? Então, aqui não é o que eu já consumi, se eu já consumi, se eu não consumi. Aqui é só a foto do meu contrato iniciado. Beleza. Não vou mexer nem no valor unitário, nem na quantidade. Aí, não. Peraí. Eu falei em ajuste, né? De valores. Então, vamos supor, a gente teve aqui um reajuste no fogão. O fogão de R$ 299, ele foi para R$ 320, e o refrigerador de R$ 2.706, ele foi para R$ 2.900, pronto. Fiz o reajuste também, tá? Tudo justificado lá no meu processo. Qual é a nova data de vigência, do início dessa repactuação que eu estou fazendo, desse termo aditivo que eu estou fazendo? Vai começar a viger a partir de amanhã. E qual é o novo fim? Eu vou prorrogar para mais um ano. Para quando que vai vencer? Vamos supor que esse processo aqui, ele foi... Porque aqui está 17 de 5 de 2024, que eu lancei o contrato hoje, né? Mas vamos supor que aqui tivesse 2023. Vamos supor que estava assim, ó. 17 de maio de 2023. E 2024, que aqui era a data anterior, né? Do meu contrato, estava assim. Aí, eu vou colocar qual é a data, a nova data de vigência de início. Por quê? Porque o meu contrato estava terminando e estava vencendo 17 de maio. Aí, eu vou vir aqui e vou consertar, vou colocar. Olha, a nova data de vigência de início é 17 de maio de 2024. Tá? E ele vai valer até 17 de maio de 2025. E quando que vai começar a viger o início do novo valor? Vamos supor que, no momento que vocês estão fazendo essa repactuação, esse ajuste, esse termo aditivo, vocês resolveram que isso só vai começar a valer daqui a um mês, por exemplo. Pode? Pode. Não necessariamente a data que você está lançando. Isso pode ser feito entre a instituição de vocês, a organização de vocês, o fornecedor, para valer daqui a 30 dias, para valer daqui a uma semana, para valer daqui a dois dias. Então, essa data, ela vai ser a data do início do novo valor que foi feito o ajuste. Nesse caso aqui, do nosso exemplo, está valendo a partir de amanhã. Então, a gente vai colocar 17 de 5 de 2024. Tá bom? Mas isso aí é uma decisão institucional que vocês vão tomar quando vocês fizerem o acordo de vocês. Tudo bem? Aqui, no nosso exemplo, a gente está fazendo com a data de amanhã. E aí, aqui, nessa questão do retroativo, a gente está falando da questão, por exemplo, da convenção coletiva de trabalho. Então, muitas vezes, a própria convenção coletiva atrasa na decisão dela de aumento de salário dos funcionários. E aí, o órgão acaba custeando esse aumento retroativamente. Por quê? Porque a convenção aconteceu lá em janeiro, por exemplo. Mas eles enrolaram tanto que só saiu a decisão agora no finalzinho de abril. E aí, o órgão acaba tendo que pagar esse valor retroativo de janeiro para cá. Então, você precisa colocar aqui se teve ou não teve ajuste retroativo. Porque lembra que ali no começo, ali em dados gerais, a gente resolveu passar por todos eles? Então, eu só estou passando aqui a título de exemplo, tá? Então, vamos supor que você vai colocar sim. E aí, você vai colocar o mês de referência é o mês de janeiro. E o ano de referência é o de 2024. E o mês de referência vai ser até abril. Porque lembra que foi de janeiro a abril. E o mês de referência vai ser, o ano de referência vai ser 2024. E o vencimento do retroativo vai ser no dia 30 do 4 de 2024. Aí, vai fazer o quê? Vai somar ou vai subtrair? Vai somar ao salário do servidor. E vai ser quanto? Andréia abriu a câmera. Ou não? Não. Andréia? Ai, tá bom. Andréia e Diego, se quiserem complementar, por favor, fique à vontade. E esse cálculo vai estar feito. Vamos supor que vocês não vão conseguir pagar esse retroativo todo de uma vez. Vocês vão fazer mês a mês, né? Esse mês vai pagar o retroativo só de janeiro. No outro mês vai pagar o retroativo só de fevereiro. no outro mês. E aí, vocês podem fazer no mês a mês. Tá bom? Isso aí vai ser uma questão que vocês vão resolver lá institucionalmente no órgão de vocês. Vamos supor que o cara vai ficar rico e vai ganhar 5 mil reais. Pronto, o item foi cadastrado com sucesso. Beleza, agora alguém perguntou sobre o reajuste anual. Então, deixa eu só pegar uma coisinha aqui rapidinho. Depois eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz a consulta, tá? Deixa eu só passar essa parte aqui do... Apochulamento. Então, o reajuste anual... Aí, lembra que eu falei para vocês que o termo aditivo, ele traz uma alteração? Já o apostilamento é aquilo que já estava... Era uma condição que já estava prevista no contrato, né? No contrato entre as partes e que não enseja passar pela CJ. Então, o reajuste anual, por exemplo, ele é algo que já estava acordado entre as partes. Já estava no contrato que haveria um reajuste anual. Então, a gente faz por meio do apostilamento. Tá bom? Então, a gente vai vir aqui e vai clicar aqui, ó. Apostilamento. E vai adicionar o apostilamento. Então, você vai colocar o número do seu apostilamento. Cronograma? Não. A data da publicação. Aí, você vai colocar aqui, ó. Vai ver aqui. O preenchimento com a data posterior à data de hoje gera a minuta de publicação para a data indicada. Isso aqui, gente, seria no caso da União, quando gerava a publicação no DOL. Agora, não tem mais. Tá bom? Então, a gente vai colocar. A data do apostilamento é hoje, por exemplo, ou é uma data anterior, ou vai ser uma data futura. Você vai colocar aqui. Tá bom? Então, 16 de 5 de 2024. Peraí. 2024. Objeto do apostilamento. Esse vai colocar aqui qual é o objeto. No caso, por exemplo, ali. Como que ela tinha perguntado? Deixa eu ver aqui no chat que eu coloquei. Reajuste anual. Colocar aqui. Objeto do apostilamento. Reajuste. Ah, eu coloquei a pergunta toda. Peraí. Reajuste anual. Aqui. Unidade. E aí, eu vou colocar aqui. Bem, de 320, eu falei que tinha ido para quanto? Eu não lembro agora. Eu vou colocar 350. Ah, isso aqui. Ah, tá. Porque como eu já fiz o... Eu já fiz o termo aditivo aqui, já estava o valor normal. Mas vamos supor que eu não tivesse feito, tá? Aí, vamos supor. De 320, agora passou para 350. Nossa Senhora, que inflação, hein? E de 2,900 foi para 3,000. Beleza. Próxima aba. Qual é a data de assinatura do apostilamento? É muito intuitivo, né, gente, o sistema? Fala sério. Mas vamos lá. 05, 2024. E qual é a data de início do novo valor? 17,05, 2024. Até quando que vale esse novo valor? Quando que vai ser a data do próximo reajuste? 16,05, de 2025. Correto? Porque até lá, a gente vai valer esse novo valor. Até lá, não tem uma nova repactuação. Beleza? E aí, aqui, entra também a questão do retroativo. Por quê? Se, por um acaso, o ajuste de acordo de convenção coletiva acontecer ano a ano e você não tiver que fazer um termo aditivo, vamos supor, eu estou fazendo um termo aditivo aqui para fazer algo que não estava previsto no contrato. E nesse meio tempo, teve o ajuste de acordo de convenção coletiva. Eu já ponho o retroativo lá. Porque não faz... Desculpa. Não faz sentido eu fazer um termo aditivo e um apostilamento. Então, eu já ponho tudo lá. Mas vamos supor que no meu contrato tem lá o ajuste de acordo de convenção coletiva. E eu não tive nenhum termo aditivo. Eu posso fazer por apostilamento. Nesse caso aqui, eu só estou fazendo o reajuste anual, que a colega perguntou. Então, eu tenho retroativo? Não. Porque eu não estou fazendo acordo de convenção coletiva. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui. Não. Beleza. E eu vou salvar o meu termo. Opa! Beleza. Tá bom. A data da publicação é amanhã, Vanessa. Joia. Nossa, deu. E a data da assinatura é hoje. Tá bom. Eita, eu coloquei 2027. É por isso. E a 2027. Joia. Então, meu apostilamento está aqui. E aí fica a situação da imprensa pendente, porque ainda consta como se fosse... Ah, alguém colocou aqui, 2027. Obrigada. Como se ainda fosse publicar na imprensa nacional, né? Joia. Então, passamos pelo instrumento inicial, termo aditivo, termo de apostilamento. Agora, a gente vai falar do termo de rescisão. O que acontece com o termo de rescisão? Vamos supor que, por um acaso... Oi? Antes de você entrar em termo de rescisão, eu posso dar uma... Responder uma pergunta do chat? Deve. A Lese colocou aqui, é porque tem que aproveitar esse momento, né? De termo aditivo, né? Acima de 25%, ou se pode, se não pode, como é que funciona, e etc. Então, Lese, sabe por que o sistema não trava? Porque existem situações nas quais você vai ultrapassar esse percentual de 25%, porque não tem como. Vamos pegar um exemplo de um contrato que tem uma quantidade igual a 1. Não tem como você colocar 25% de 1, entende? Então, se aquela quantidade está igual a 1, por n motivos, pode ser pela natureza do objeto, pode ser pela descrição do item, pode ser a forma que o item foi apresentado ou licitado. Então, você... Nem sempre o fato de você ter o registro acima de 25% no sistema é um erro. O sistema modifazer te alerta para que você... Olha, você tem certeza, não se esqueça, você não pode ativar mais que 25%, mas ele não trava, exatamente porque existem essas situações. Existem situações também de exceção, na qual você consegue justificar que a crescer além dos 25% e aí haja uma boa defesa, né? Porque... Mas eu já vi isso acontecer. Você a cresce além dos 25% porque é muito mais vantajoso para a administração do que fazer uma licitação, etc. Isso já aconteceu. E, obviamente, com o endosso da consultoria jurídica, tá? Jamais você vai fazer um negócio desse por conta própria, né? Qualquer aditivo, na verdade, ele passa pela procuradora jurídica, salvo quando você tem aí minutos padronizadas de termo aditivo, normalmente, para prorrogação. Então, não é que o sistema vai levar o erro adiante. Antes, a pergunta é, será que é um erro mesmo, né? Então, ele te dá o alerta para que você analise se o seu caso é um erro ou não, tá? Mas ele não vai te impedir de fazer um aditivo de 50% até 100%, dependendo do caso. Beleza? Beleza. Sabe o que eu lembrei também, Diego? Aquela questão que você falou aqui no... Tanto no termo aditivo, né? Quando a gente precisaria adicionar um item novo. Quando muda, né? Quando o item ganha uma característica nova, alguma coisa assim. Isso, são os aditivos qualitativos, né? Então, você não vai aumentar quantitativamente. Você vai mudar o seu contrato qualitativamente. Vou dar um exemplo meio esdrúxulo assim, mas pode ser, né? Você tem um contrato de vigilância armada. E aí, de repente, sai uma norma. Vamos supor, tá? Sai uma norma que fala que não pode ter mais vigilante armado para lugares que têm atendimento a público. Tá? Vamos supor. E aí, por conta disso, você vai ter que aditivar o seu contrato e vai ter que tirar a arma dos vigilantes que estão em postos que têm pessoas, que têm circulação de pessoas, atendimento, essas coisas. Nesse cenário, quando você pega a descrição do item, o item, ele é posto de vigilância noturno ou diurno ou 44 horas, armado ou desarmado. E aí, você vai alterar qualitativamente, né? Você vai ter agora, então, dois tipos de postos. Aqueles locais onde você tem o de vigilante armado e os locais onde você vai ter o vigilante desarmado. E aí, nessa situação, se você não tinha antes o desarmado, por exemplo, você está alterando qualitativamente ali o seu contrato, não tem como você inserir um item novo e dividir as quantidades, por exemplo, no termo aditivo, né? Então, como que você tem que fazer? Você vai lá no instrumento inicial. Ah, sim. Você vai... Eu vou fazendo aqui, ó. Contratos. Aí, vem aqui na roldana. Instrumento inicial. Isso. Aí, você vem em editar. E aí, nos itens do contrato, você vai adicionar um item. Só vou te dar um toque, tá, Vanessa? Sua fala está mais rápida que a tela, tá? Ah, tá. Será que a minha internet está bichada? Vamos colocar aqui... Japona. Só para poder colocar como teste, tá, pessoal? Zero. Três. Quantidade um. Zero. Ele vai entrar com zero? É. Porque aí, você... No início do seu contrato, ele não tinha esse item, né? Não tinha nada dele. E o valor unitário? Não, aí pode pôr o valor, que é o valor correto, né? Tanto faz. Porque você vai ativar esse item, na verdade, ele passa a valer a partir do termo aditivo. Né? Então, agora, aí você incluiu o item, salvou. Agora, você vai lá no... Não pode ser zero, senhor. Por isso que eu pensei em colocar um. É. Então, eu acho que é um mesmo. É uma quantidade que é zero. Ah, não. Ele tem o início da vigência do item. Aí, você vai colocar lá na frente, né? Quando esse item passa a valer. Aí, você vai cadastrar esse item. E aí, sim, lá no termo aditivo, esse item vai poder valer bonitinho naquelas quantidades, naqueles valores lá. Tá? É isso. Basicamente, é isso. Insere o item no instrumento inicial. Aí, ele ainda não tá aqui, ó. Ele ainda não tá aqui, porque esse termo aditivo já foi publicado. Aí, tem que fazer um novo termo aditivo para poder colocar. E você pode, vamos supor, transferir as quantidades ou colocar as quantidades novas. Minha voz tá atrasada ainda? Não, tá normal. Não, tá bom. Tranquilo. Beleza. É isso aí. E, também, pessoal, a questão do fornecedor, quando a gente passou aqui, é a questão de que... Não é que você vai inserir um fornecedor novo. É quando uma empresa é incorporada por outra, ou quando a empresa muda de razão social. Porque, às vezes, acontece, né? Que a empresa muda de razão social, ou ela tem alguma mudança lá no instrumento dela de contrato social. Aí, você vai informar o que aconteceu com essa empresa. Acabei passando direto por isso aqui. Me peço desculpas. E aí, você vai colocar, vai cadastrar, né? O CNPJ com a nova razão social, vai colocar a data do aditivo, o que aconteceu, e vai colocar aqui informações complementares. Que a empresa foi incorporada, ou que a empresa mudou o CNPJ, ou que a empresa mudou, né? O que aconteceu, e vai colocar no seu termo aditivo também, tá bom? Acabei passando batida aí na hora de falar dos fornecedores. Voltando aqui, nós vamos falar agora do termo de rescisão, né? Beleza. Então, aqui no termo de rescisão, pessoal, o que eu acho importante a gente salientar aqui, é que o termo de rescisão, ele não vai retirar do PNCP o seu contrato, tá? Ele vai ficar lá como rescindido, tá bom? Então, você vai colocar aqui a observação, o que aconteceu, o número do seu processo, a data da assinatura da rescisão, a publicação e a data fim da vigência. Então, eu não vou fazer isso para não tirar o nosso contrato de lá, tá? Mas o que vai acontecer? Depois de preenchido e salvo aqui, quando vocês vierem aqui no contratos, vocês vão observar que a situação aqui, ele filtra sempre pelos ativos. Então, caso você queira encontrar o seu contrato, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, você vai vir aqui e vai filtrar também pelos inativos. Por quê? Pelos rescindidos, perdão. Por quê? Porque você vai estar procurando o contrato que foi rescindido. Ele vai sumir aqui da sua telinha, tudo bem? Então, é isso. Para poder rescindir um contrato, caso você tenha um contrato que tenha sido rescindido, você faz isso aqui no seu sistema. E, por fim, não menos importante, o termo de encerramento. O termo de encerramento, ele é quando o seu contrato finaliza. E aí, você vai vir aqui, vai colocar a data do encerramento. E aqui, pessoal, a gente tem um pequeno questionáriozinho em que você vai responder sobre a sua contratante. Isso aqui, ele é uma prévia de um atendimento do artigo 88, parágrafo 2º e 3º, se eu não me engano, Diego, me corri se eu estiver errado, mas acho que é 88 mesmo, que fala sobre o cadastro de atesto de cumprimentos e obrigações do fornecedor. O que é isso? Atualmente, a gente ainda não tem o nosso registro cadastral unificado, que está previsto na Lei 14.133. E esse registro cadastral unificado, ele prevê que um dos registros que nós vamos ter lá, no fornecedor, é esse cumprimento de cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, que significa o quê? Ao fim do contrato, o fiscal ou o gestor, enfim, ele vai dizer como que foi a performance, não me vê outra palavra, mas como que foi, como que o fornecedor... Desempenho? Ai, obrigada, Pathy. Como que foi o desempenho do fornecedor nesse contrato, tá bom? Então, aqui é uma prévia, mais ou menos, de como seria essas perguntas. Preencham, tá? Ele ainda tem aqui o grau de satisfação, se a garantia foi utilizada. Aqui, o depósito de conta vinculada não se aplica para nós, aqui do Governo do Estado de São Paulo, tudo bem? Porque nós não utilizamos a conta vinculada. Mas, no restante, é muito importante para que a gente tenha um depósito de informações, principalmente essa aqui. A necessidade formalizada no planejamento da contratação foi plenamente atendida pelo contrato? Por quê? Porque isso aqui vai dar a base para quem vai fazer o próximo termo de referência, o próximo DFD, o próximo ETP, para saber se aquilo, por exemplo, nós contratamos uma empresa de prestação de software, de serviço de tecnologia da informação. E aí, a gente tem lá um SLA que precisa ser cumprido. Só que essa empresa, ela não cumpriu, ela não estava lá, ela não prestou aquele serviço a contento. Então, precisa revisar esse contrato, precisa revisar essas cláusulas para que no próximo termo de referência, no próximo edital, a gente possa ter novas cláusulas ou um novo SLA para que a gente tenha uma empresa prestando um serviço melhor. Então, tudo isso é muito importante que esteja aqui, certo? Lições aprendidas, como que foi a consecução dos objetivos da contratação. Então, preencham, tá? Preencham com responsabilidade para que a gente possa colher bons frutos dessa questão. E eu estou vendo aí que está muita gente perguntando como é que lança o empenho, né, Diego? Quer que eu fale um pouquinho? Não, é bom mostrar, né? Mas deixa eu só explicar, porque teve uma pessoa que falou, olha, pelo que eu entendo, tem que colocar todos os empenhos lá no sistema, mas não são todos os empenhos. São os empenhos com força de contrato. É, exatamente. São os empenhos que substituem o instrumento de contrato. Então, eles fazem o empenho que faz às vezes no instrumento de contrato, né? Então, você tem algumas situações aí, você vai emitir o empenho para assinar o contrato, você vai emitir o empenho no início do exercício, você vai emitir o empenho para reforçar, às vezes, né, você vai fazer um reforço do empenho para pagar ali a fatura do mês, às vezes, vai emitir um novo empenho todo mês. Então, o PNCP e o sistema, ele não é para fazer a gestão orçamentária, ele não é para você ficar cadastrando empenhos lá, não. Então, são apenas os empenhos que substituem os contratos. Então, você vai fazer uma licitação ou uma dispensa, e aí você, nessa dispensa, não vai ter um termo de contrato, você sempre tem que ter algum instrumento que substitua isso. Em geral, né, em geral, é uma nota de empenho. Então, a nota de empenho tem um campinho com descritivo de algumas informações básicas que é encaminhado para o fornecedor, aquele compromisso ali. Então, esse documento, esse compromisso que faz, às vezes, de um contrato, aí esse, sim, precisa ser colocado lá no PNCP. E, por isso, ele é inserido no contrato, tá? Então, não são todos, 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 todos. São só esses aí que substituem. Aí, se você quiser mostrar, Vanessa, lá no instrumento inicial, só a única coisa que muda é o campo tipo, né? Que, em vez de ser o tipo contrato, vai ser o tipo empenho. Basicamente, é isso. Beleza. Vou mostrar aqui, Diego. Isso está na oficina anterior, né? Mas eu vou compartilhar aqui. Pessoal, olha, aqui em contrato, quando a gente vai adicionar um contrato aqui, a gente vai preenchendo, né? Fornecedor e tudo. E aí, aqui no tipo, ao invés de vocês colocarem contrato, vocês vão colocar empenho. E aí, o que vai acontecer? Quando vocês forem no PNCP... Aí... Aqui mesmo, Diego, aqui... Contratos. Aqui, ó. Vocês vão ver o empenho. Vai aparecer assim, ó. Empenho. É porque esse aqui não é do compras, eu acho. Deixa eu só carregar. Está bem rapidinho o PNCP. Mas vai aparecer aqui escrito empenho, número, tal, tal, tal. Deixa eu só... Na aba contratos... Deixa eu colocar. Ah, está pronto. Não sei. Vou carregar aqui um pouquinho. Mas é isso. Aqui, vocês vão lançar tudo, vão puxar, né? Os fornecedores. E aí, por exemplo, se for empenho de uma contratação, aí vocês podem puxar, inclusive, o número da contratação. Que aí vocês puxam os itens automaticamente daquele fornecedor e cadastram o empenho para aquele fornecedor. Tá? Sem problema nenhum. Vocês podiam ser mais claros sobre quais empenhos temos que lançar? Empenho com força de contrato fica muito amplo. toda licitação ou dispensa ou dispensa ou inegibilidade ou todo processo de compra que você faz ao final ou ele tem um contrato para ser assinado, certo? Ou não. Vai ir direto para o empenho. Até aí, tudo bem? Vai lá, vou esperar você, a pessoa que fez essa pergunta aí, colocar no chat. Beleza. Até aí, tudo bem. Então, você tem essa condição. Terminou o seu processo, ou você vai ter um contrato ou você não vai ter um contrato. E quando você não tem um contrato, existem algumas formas de fazer essa aquisição, de formalizar essa coisa. Por quê? Porque a lei, ela deixa claro que não existe contratação pública sem contrato. Não existe. Então, se não existe, eu tenho que ter alguma coisa. Às vezes, é o termo de contrato mesmo, é um documento assinado por duas partes, que firma um compromisso, que tem suas cláusulas de obrigações, de vigência e etc. Às vezes, não tem esse documento, essa formalização do termo de contrato, e aí eu substituo isso por algum outro documento. Pode ser uma carta contrato, pode ser uma nota de empenho, pode ser uma nota de requisição. Então, a própria lei, ela traz alguns exemplos de instrumentos que substituem o termo contratual. E é só nessa situação que você precisa mandar para o PNCP. Quando o seu empenho está substituindo um contrato. Quando a sua nota de requisição ou a sua ordem de serviço está substituindo um contrato. Entendeu? Aí, ó, o exemplo. Processo de inestabilidade, inscrição em evento, prazo de entrega 30 dias, no valor de R$ 2.798, tem que lançar? Aí eu faço uma pergunta. Tem um contrato? Se tem um contrato, você vai lançar o contrato. Se não tem um contrato, você vai lançar o empenho. Pronto. É simples assim. Tá? E aí você vai lançar o empenho sim lá. Se não tiver contrato. Pronto. Sem contrato. Então, tem que lançar o empenho. É direto. Exatamente isso. Sem muito rodeio. Porque é uma inexibilidade. em todo o processo, sem o termo de contrato, precisa ser lançado. Você vai lançar o instrumento substitutivo, né? Entendeu? É isso. Ou o contrato, ou o empenho. Exatamente isso. Não, não é tudo. Aí que entra. Porque, resumindo, tudo, não é. Porque se você vai parar para pensar, não, você tem muitos outros institutos e muitos outros empenhos ao longo do período aí. Porque você tem empenho, você tem empenho para reforço, você tem empenho de uma contratação, você tem empenho para alteração, para mudança de exercício, você tem empenho de restos a pagar, você tem um novo empenho porque você consumiu o saldo do primeiro. Então, você tem vários empenhos, às vezes, que acontecem ao longo da cadeia, principalmente quando eu estou falando de serviços continuados ali, que eu não vou mandar todos esses empenhos. Então, vamos pegar um caso de... Vou pegar um caso assim, uma contratação de chaveiro, de chaveiro, durante um ano, é uma dispensa. Faz uma dispensa um ano para chaveiro. Beleza? Você não vai mandar todos os empenhos que você fez com aquele chaveiro ali durante o ano, não. Você vai mandar o primeiro empenho, esse primeiro empenho, ele é o seu instrumento substitutivo de contrato e, normalmente, o caso mais normal que acontece é que o seu setor financeiro vai pegar esse empenho e vai ficar reforçando ele a cada necessidade nova. Então, eu tenho uma reserva orçamentária, fiz aquilo ali e eu vou reforçar. Então, é um caso, por exemplo, que você não vai ficar enviando todos os empenhos. Se você tivesse que enviar todos os empenhos que o setor financeiro emite, seria um caos. Mas a lei, ela exige que sejam enviados o contrato ou um instrumento substitutivo. Beleza, tem uma última pergunta aqui. Isso, essa última pergunta que é o termo de encerramento que ele é gerado, ele não existe ainda, tá? Oficialmente. Porque se você pega, o Vanessa até falou muito bem, está lá no artigo 88. se você pega o termo de encerramento de contrato que tem que ser lançado no cadastro de atesto de cumprimento de obrigações que tem que estar dentro do registro cadastral unificado, nada disso existe. Então, você não tem o registro cadastral unificado, que seria um sistema geral de todos os fornecedores. Você não tem, por conta disso, também dentro dele um cadastro de atesto de cumprimento de obrigações na qual os sistemas de gestão contratual vão cadastrar os seus termos de encerramento, o atesto do cumprimento de obrigação em si, que é o relatório final. E esse relatório final, em conjunto, ele vai acabar gerando uma nota de fornecedores, um rating de fornecedores, tá? Então, você não tem que mandar ainda, ele não vai para o PNCP ainda, esse termo de encerramento. Então, aquilo ali é um início, é uma prévia, você vai usar essas informações dentro da sua própria instituição, então, como Vanessa falou, isso vai te ajudar num novo planejamento, a melhorar o seu ETP, a melhorar os seus requisitos de contratação com base nas lições aprendidas, mas ele ainda não vai para o PNCP porque não é esse instrumento oficial ainda, tá? Deixa eu só mostrar aqui, Diego, como é que fica a tela do PNCP. E aí, depois, se puder, tem uma pergunta aqui que foge um pouquinho do que já foi discutido, a questão de prazo. Se puder falar, quantos dias são para poder alimentar o sistema contratos em questões de contratação direta e para pregão, para licitação, na verdade? Aqui, pessoal, fica aqui o empenho, tá? Nesse caso aqui, é do compras, tá bom? Ponte, compras gov, deixa eu aumentar um pouquinho, tá? É um conselho lá de rondônia e tudo, mas só para vocês verem, tá? Aí vem aqui o objeto, o empenho, ó, refere-se ao item 3 da dispensa eletrônica, tal, e tá aqui o arquivo. Aí, quando você baixa, é a nota de empenho. Beleza? Não é assim que fica. Bacana. E aí, a questão do prazo é isso mesmo, o prazo seria de 10 dias para dispensa e 20 dias para pregão após emissão e assinatura, é isso mesmo, né, Diego? É isso aí, galera. perfeito. Perfeito. Tem uma pergunta sobre integração com SCT, se o contrato vai integrar com SCT. Alô? Então, ela estava tirando o mundo aqui. Ah, desculpa, chegou dia que você está travado para mim. Estou travado? Para mim, está. Deixa eu fechar a câmera e abrir aqui. Não está não. Não está não. Então, então é só eu aqui. Ignora. Tá. Então, o contratos, ele vai fazer parte, assim, da integração com o Aldesp, né, então, que acaba substituindo o SCT aí no futuro próximo, aquilo que está sendo trabalhado já. então, da mesma forma que muito em breve, muito em breve, a gente deve não ter mais que cadastrar as contratações no SCT para enviar para o Aldesp, também não vão ser necessários cadastrar os contratos para enviar para o Aldesp, tá? Porque a gente coleta isso do próprio sistema e envia. Até lá, precisa continuar alimentando, tudo bonitinho, encaminhar para o TCE, porque a obrigação ainda existe, tá? Mas no futuro ele vai ser integrado, sim, e aí não vai precisar enviar essas informações manualmente. Bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma, a gente tem mais um minutinho, né, para a gente terminar. Sim, é importante dizer que não precisa mais lançar no DOE, né, Pathy? Ah, boa, bem lembrado. Bem lembrado. Não é necessário mais lançar, o contrato, ele cumpre a sua eficácia sendo lançado no PNCP, então, não é necessário lançar mais no DOE, e eu acho que é isso, gente. Tem uma pergunta aqui da Ana Regina, que ela fala, o sistema gera os recebimentos provisórios e definitivos? essa parte de fiscalização, vamos falar sobre isso aí na próxima aula. Então, tá bem. E assim, eu percebo que as pessoas ficam meio sem na negação, né, gente, tem que lançar o empenho no sistema e publicar no PNCP. Aí a pessoa colocou, serviço de agenagem, uma única vez, é necessário lançar? Sim, é necessário lançar no sistema. Tá bom? você vai lançar sempre que você, se você não tiver o contrato, você vai lançar o empenho no sistema. Vai dar publicidade ao seu ato. As exceções são essas que o Diego trouxe para nós. Gente, eu acho que é isso, né, a gente tem um outro compromisso agora, pelo menos, acho que os grandes questionamentos acabaram gerando em cima do mesmo tema aqui, a questão do empenho, a questão do contrato, né, então eu acredito que com essa fala final aí da Vanessa e do Diego tenha sido, todos os pontos tenham sido esclarecidos, a gente convida vocês para participarem da próxima oficina na quinta-feira, tá, que nós vamos falar sobre a parte de fiscalização, e obrigada pela participação de todos e até a próxima semana. Obrigada, Diego, Vanessa, Michelle, André e Camila pelo suporte aí. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.